Hããããããããã... Nãããããã... Nossa, meu! Eu tava muito cansado. Nossa. No primeiro dia da jornada Pokémon foi difícil. E aí, amigão? Dormiu bem, meu? Ah... Eu espero que sim, Frog. Porque hoje realmente começa a nossa jornada Pokémon, cara. Então vamos lá, meu. Hoje eu quero pegar um Pokémon. O que foi, Frog? Não, não, não. O que foi que você tá triste, Frog? Não, não... Você tá com saudade do professor? Não, Froak, não, Froak. Eu vou ser seu treinador. Eu vou ser muito legal com você, prometo. Você não tá ligando muito pra mim, né? Mas tudo bem, Froak. Volta pra pokebola. Ai, é hoje que eu vou atrás de meu primeiro pokémon. Ai, bom dia, cidade. Beleza. Nossa, meu, a cidade tá movimentada. Tem pokémons. Ó, tem pessoas aqui. Tá bem movimentada a cidade hoje, né? Caraca. Meu Deus, tem um Charizard. Froak, vamos pegar aquele Charizard agora, meu. Não, Froak, volta aqui. Você ainda tá com saudade do professor? Ah, Froak, me ajuda. Colabora comigo, Froak, por favor. Eu sei que você quer ajudar. Vai, Froak, vamos. Vai, vamos. Vamos batalhar contra esse bag. Nossa, um Bells Pro. Eu nunca vi um desse na minha vida. Mas o meu foco é o Charizard agora. Vai, Froak! Ué, o que que aconteceu, Froak? Ué, Froak, por que você não tá conseguindo bater nele? Eu vou tentar atacar uma pokémola de uma vez, Froak. Ué, a pokémola bate nele e volta. Será que isso é uma estátua? Meu Deus, por que tem uma estátua do Mega Charizard aqui? Meu Deus, essa cidade é muito louca. Deixa eu ler esse daqui. Mega Charizard que salvou todos nós. Nossa, é uma estota de um Charizard, Froak! Froak, sabe qual que é a nossa missão a partir de hoje? Encontrar um Charmander pra um dia. Você quer, amigo? Sim, Froak! Pra se transformar em um Charizard igual esse. O meu Charizard tem que ser forte igual o Charizard do meu pai, meu. Vamos, Froak. Se a gente ficar olhando pra essa estátua aqui, a gente nunca vai ter um desse, Froak. Você vai ter um amigo Charizard. Vai ser muito legal. Ai, eu espero que o meu Charizard seja tão forte como o que o meu pai era. Né, Bells Pro? Nossa, que bonitinho. Tá, agora temos que achar um Pokémon legal pra gente, Froak. Algum amiguinho pra você estar muito sozinho na minha mochila? Sei lá. Nossa, que bonitinho. Mas não, a gente não pode pegar Pokémon porque ele é bonitinho. Temos que pegar porque eles são fortes, Froak. Você é muito forte, Froak. Você vai ser um ótimo Pokémon. Ó, parece que ele é uma floresta. Parece que ele é uma floresta, Froak. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Bom dia, seu... Eu não sei seu nome, cara. Beleza. Playground Undercoast. Meu Deus. Não dá pra sair da floresta. Será que é tão perigoso lá? Será? Não é possível que lá seja tão perigoso que nem dá pra ir lá. Não, não. Não é possível isso nem, não. Ah, isso daqui é um museu. Nossa, depois vamos vir no museu, Froak. Eu quero muito vir no museu qualquer dia com você, Froak. Mas beleza, meu. Vamos tentar achar algum Pokémon novo aqui. Eu quero pegar, meu. Eu quero pegar meu primeiro Pokémon. Ai, eu... Ai, eu nem acredito que... Olha, tem um Pokémon. Tem um Pokémon ali na frente, Froak. Ah, mas eu não sei se você vai aguentar com ele, Froak. Isso tá muito baixinho ainda, Froak. Olha, tem muito pouco aqui, meu. Ele é meu 23. Ele é muito alto. Ai, ele é muito forte, Froak. Não dá pra gente ainda. Ó, também não vai dar pra sair, meu. Eles não tão deixando a gente ir pra... Pra floresta. Por que será? Olha. Será que aqui tem Pokémon de grama? Será, meu? Ai, Froak, meu. A gente precisa de um amiguinho. Tá, aqui parece alguma coisa a ver com estação de trem. Tem, não sei. Meu Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, será que vai passar trem aqui agora? Meu Deus, tem um pichu ali, Froak. A gente tem que pegar... Tem dois pichus, na verdade. Cuidado com o pai. Cuidado com o pai. A gente tem que ir no filho. Vai, Froak. Agora a nossa primeira batalha, Pokémon. Froak. Vamos lá, ver se a gente consegue pegar esse pichu. Boa, Froak. Ai, Froak, você consegue. Ai, não, não, não. Calma, Froak. Você consegue, amigão. Calma, calma. Não desiste. Boa, Froak. Nossa, esse pichu é muito bom. Eu vou tentar atacar uma Pokébola nele. Meu Deus, capturamos. Capturamos, Froak. Capturamos. Meu Deus, Froak. Meu Deus. Agora a gente tem um amiguinho. Pichu. O pichu parece que não gosta muito da gente, Froak. Pichu, vem aqui, meu. Vem aqui, bichu. Por que você está triste? Só porque... Meu Deus, ele está ficando louco. Ele está rodando. Meu Deus, não, pichu. Pichu, pichu. Calma, pichu. Pichu, pichu, pichu. Meu Deus, ele está ficando doido. Meu Deus, meu pichu está ficando louco. Froak, a gente vai ter que levar ele agora para a pessoa do Pokémon. Para a pessoa do Pokémon, agora. Froak, agora. Froak, vamos. Pichu, volta também. Meu Deus, eu tenho que levar o meu pichu para a pessoa do Pokémon. Meu Deus. Será que ele está ficando louco mesmo? Deixa eu ver. Nossa, ficou calmo agora, pichu. Ficou calmo. Era só a emoção da batalha mesmo? Não, pichu, meu. A gente tem que ir logo. Temos que ir logo para a nossa batalha Pokémon. Um dia você vai se tornar um Pikachu igual o do meu pai. Sim, pichu. Aquele lendário Pikachu, meu. Você vai ser o lendário Pikachu 2. Ou o lendário Pikachu Júnior. Ou o lendário Pikachu JR. Qual você preferir? Tanto faz, pichu. Mas legal, meu. Eu peguei o meu primeiro Pokémon, velho. Ai, eu estou muito feliz. Ai, se meu pai tivesse aqui, ele ia ficar muito feliz. Porque eu tenho dois Pokémons que ele também já teve, meu. Nossa, eu acho que eu estou muito bom, meu. Eu acho que eu estou muito, muito bom. Muito bom mesmo. Porque, meu, meu pai demorou anos para pegar... Meu Deus, um Kubanik fofinho. Eu nunca vi um antes. Ai, meu Deus. Mas eu não posso ficar pegando todos os Pokémons. Tá, tudo bem. Eu acho que eu vou achar algum lugar para repousar hoje já. Porque hoje foi um dia cansativo. Mas, Froco, você viu como foi bom para a gente hoje, meu amigo? E aí, a gente pegou um pichu, meu. E daqui uns dias... E daqui uns dias não, né? A gente tem que evoluir e treinar bastante você, né, meu querido? Né, biju? Isso aí, biju! Ah, você está gostando de mim já. Eu vou te dar muita comida, Pokémon, pichu. Pode ficar tranquilo. Eu estou ficando de noite já, meu. Eu acho melhor eu achar um... Nossa, tem alguns Pokémons ali. Olha, são alguns Routes. Nossa, eu não... Eu vou ver a Pokédex. O que o Routes faz? Ah, mas eu tenho que achar ele primeiro para ver. Nossa, meu. Nossa. Mas vamos ler o meu Froak aqui. Olha, eu não consigo ler minha Pokédex. Que droga. Mas beleza, meu. Eu acho que eu vou dormir ali onde é a estátua daquele Charizard gigante, daquele Mega Charizard. Meu, de quem será que era o dono daquele Mega Charizard? Fica a dúvida, né, meu? Fica a dúvida. Cadê o Mega Charizard? Eu queria ir lá dormir lá perto. Sei lá, eu me sinto mais seguro lá perto. Ai, um dia eu quero ter um Mega Charizard. O Charizard do meu pai era tão forte, meu. Ai, eu quero muito ele. Mas tudo bem, né? Eu tenho que descansar, porque senão amanhã eu não vou conseguir continuar a minha jornada Pokémon, né? Mas, infelizmente, eu não estou achando nenhum lugar. Eu estou ouvindo uma Arbok. Será que é? O meu pai contou, meu Deus do céu. Meu pai me contou. Se eu visse uma Arbok, eu tenho que me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Ai, meu Deus do céu. É uma Eccles. Se eu estou dando uma Eccles, quer dizer que... Será? Será? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu estou me esconder longe daqui. Meu Deus do céu. O meu pai me contou sobre essa equipe Rocket. Meu Deus do céu. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui, ó. Meus amigos. Meus amigos. A gente tem que dormir aqui hoje, tá bom? Boa noite. Isso, Froco. Torma aqui pertinho de mim. Boa noite, meus amigos. Durmam bem. E aí, galerinha. Vocês curtiram esse episódio, mano? Mano, ficou da hora, né, mano? Vocês curtiram, né? Eu gostei também de gravar ele. Então, meu, eu espero que vocês tenham curtido aí, mano. E avaliem assim que vocês avaliaram o primeiro episódio, mano. E, mano, quem quiser deixar as teorias que vocês estão achando, essas certas e tudo mais, deixem aí no campo dos comentários, mano, porque eu vou estar lendo todos, beleza, mano? Sei lá, vai que você pode dar alguma ideia que interfira aqui na história da série. Lembrando que isso daqui é uma história machínima, galera. Então, é atuação, entendeu? Tipo, não é uma história a ver com o desenho. Vai ter um pouco a ver, vai ter um pouco não a ver, tá ligado? Vai ter algumas partes que eu vou deixar a ver com o desenho. E vai ter algumas partes que eu vou inventar, entendeu? Então, mano, vai ser muito legal, velho. Sério, vai ser muito bacana. Então, mano, se você curtiu, velho, né, sabe? Deixa o like aí no vídeo, beleza? Vocês estão apoiando demais essas séries aqui no canal. Então, aí, mano, já saiu hoje no canal Pixelmon 5.0. Já saiu um vídeo de como os youtubers não daram. E vai sair um vídeo daqui duas horas, então, mano, estejam aqui no canal. Então, mano, se você não for inscrito, se inscreve aí embaixo. Clica no botão de gostei. Adiciona seus favoritos também. Me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, ativa o sininho aí embaixo, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade que acontece aqui no canal, beleza, galerinha? Então, mano, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Mano, um feliz ano novo pra todo mundo. Mano, que 2017 sejam anos foda pra gente, mano. Que, mano, eu tenho certeza que eu vou fazer, mano, tudo pra ter, mano, só séries aqui no canal, beleza? Então, mano, eu concordo aqui no 2017 também. Tamo junto, meus amores. Muito obrigado por todo esse apoio aí. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Tamo junto, beleza, mano? E é nóis. Amo cada um de vocês aí. Tamo juntão e é nóis. Se não for nosso, nós conquista então.